E o vento frio na janela murmurando Sinto falando que ela foi pra não voltar Pra te esquecer procurei fazer de tudo Mas nesse mundo ninguém tira o seu lugar Quando se ama e os anjos diz amém Não há ninguém que possa encontrar saída Se esse amor não fica realidade Virar saudade fica por resto da vida Lua cheia que nasce atrás da montanha E me acompanha até que o dia amanhece Vem me dizer se ela se arrependeu Ou se esqueceu de quem nunca te esquece Se arrependeu eu lhe darei o meu perdão Meu coração só você pode matar Se Jesus Cristo perdoou e por mais pobre Ou que eu também não te perdoar